Eu sou seu DJ, eu trago a música, as pessoas, entram! Não deixe de ativar o sininho de notificações naquela configuração todas, para que o YouTube te avise toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui. E uma outra coisa também, não deixe de participar do meu curso de mesas de som. Os dois links estão aqui na descrição do vídeo. E também pedindo para vocês aí me mandar um áudio de 20 a 30 segundos, pode ser áudio ou pode ser vídeo, tanto no WhatsApp do grupo do canal que está na tela e também na descrição do vídeo, como você pode me mandar também por e-mail que está aí na tela e também na descrição deste vídeo. E antes do vídeo, mais um depoimento de um inscrito aqui do canal. Então é isso gente, Ângelo Zanqueta, o mago das mesas de som. Aprendi muita coisa com ele, com o curso que ele vende, o valor não cobra todo o conteúdo. Recomendo, Ângelo Zanqueta, o mago das mesas de som. Pode publicar aí, Antônio Duque, de Santa Catarina. Valeu! E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou atender a vários pedidos, que várias pessoas têm pedido para mim, mostrar e dizer as minhas impressões. Eu vou fazer um breve comentário aqui sobre uma linha de mesas de som de uma marca muito famosa aqui no Brasil, e uma excelente mesa de som. Então eu vou mostrar para vocês hoje, e comentar também, dizer os meus comentários, minhas impressões, sobre uma mesa chamada Soundcraft, modelo Signature 22. É uma mesa de 22 canais, é uma ótima mesa, uma excelente mesa, uma boa marca que tem aqui no mercado nacional. Então, a partir de agora, vocês vão ver esta mesa um pouquinho mais de perto, com as minhas impressões e os meus comentários. Bom, pessoal, aqui está a imagem da mesa de som da Soundcraft Signature 22 canais. Como vocês podem ver, é uma mesa de som muito completa, 22 canais, sendo que ela tem 14 canais mono, 14 canais mono, e 4 canais estéreo. Muito legal esta mesa, muito completa, sendo que os 4 últimos canais aqui são estéreo. Os dois primeiros estéreo com entradas XLR e P10, o outro canal estéreo apenas com a entrada em P10, e o outro canal estéreo com uma entrada em RCA. Então, é uma mesa super completa, que eu vou mostrar agora detalhes desta mesa para vocês. Bom, pessoal, então eu vou começar as primeiras impressões desta mesa Signature da Soundcraft 22 canais, pela parte de cima, pela parte das entradas de cada um dos canais. Como eu falei no take anterior, ela tem 14 canais mono, XLR e P10, tem 4 canais estéreo, sendo que 2 canais estéreo, a Soundcraft deixou, isso que eu acho muito legal, ela deixou 2 entradas de XLR, de microfone, aqui nesses canais estéreo. Então, nos dois primeiros canais estéreo, conta também com uma entrada em XLR, e a entrada em P10LR em estéreo, nos dois primeiros canais estéreo. No terceiro canal estéreo, conta apenas com uma entrada em P10 estéreo, balanceada, tá gente? Essa entrada aqui é balanceada em estéreo. E no último canal estéreo, contamos com uma entrada em RCA. Como vocês podem ver, tem 6 teclas aqui, logo abaixo das entradas de linha. Essas teclas significam o seguinte, é um sistema limitador. O que significa isso? Se o som que você coloca em cada um desses canais estiver mais muito, mas muito alto que os botões de controle de ganho, não conseguem reverter o ganho, não conseguem atenuar esse ganho, você conta ainda com esse limitador, esse botão limitador aqui, essas teclas em branco, que tem um recorte aqui, que é um LED vermelho. O que significa isso? Significa que toda vez que o som que estiver entrando em cada um desses canais ultrapassar o limite aceitável de sinal, esse limitador, ele vai atuar. Então, toda vez que esse LED acender aqui em cada um desses canais, significa que o limitador está atuando. Ou seja, o limitador está atenuando mais ainda o controle de ganho de sinal que está entrando aqui nesses 6 primeiros canais aqui também. No canal 7 e 8, especificamente no canal 7 e 8, também contamos com esse botão, essa tecla limitadora, mas contamos também com uma outra tecla em branco, que é o RAISE I, ou seja, aqui essas entradas em P10, se você apertar esse botão RAISE I aqui, vai transformar essa entrada de linha em uma linha de alta impedância, justamente para você colocar aí o baixo, ou mesmo uma guitarra, ou mesmo até o som de um teclado, você colocando um teclado aqui, transformando esses dois canais aqui em um canal estéreo, você pode apertar essa tecla RAISE I, que vai transformar essas entradas em P10 aqui de linha, em alta impedância. Isso nos canais 7 e 8. Agora, no canal 9 e 10, também contamos com uma tecla RAISE I, já não contamos com os botões limitadores. E agora, como vocês podem ver, pessoal, aqui, sempre de cima para baixo, depois que eu mostrei as entradas de cada um dos canais, agora eu vou mostrar um canal para vocês. Eu vou mostrar aqui, tem um botão vermelho, que é o botão que geralmente vem nas mesas de som, tanto as mesas de baixo custo, como as mesas mais sofisticadas, como no caso a Soundcraft. Então, ele vem com esse botão de ganho, esse botão de ganho dos pré-amplificadores de microfone. Aqui temos um sistema de Low Cut. Esse Low Cut aqui, se não me engano, o corte dele vai a partir de 80 Hz para cima. Então, tudo que for abaixo de 80 Hz vai ser eliminado você apertando este botão Low Cut. E esse Low Cut é muito importante também, porque tudo que for abaixo de 80 Hz, então ele vai cortar, não vai aparecer essas frequências na gravação. E geralmente nessas frequências abaixo de 80 Hz, é que acontece os chiados, os ruídos, enfim. Descendo aqui agora para o sistema de equalização, que esse aqui é um semi-paramétrico desta mesa Soundcraft, esse equalizador é muito legal, porque tem muitos recursos importantes aqui. Temos aqui a equalização alta, os agudos, é fixa, tá? Essa equalização já é fixa. Você não pode determinar nenhuma frequência para trabalhar com essa equalização. Aqui, então, portanto, a equalização de agudos é fixa. Agora, aqui no botão mais abaixo, vocês percebam que tem dois botões. Tem um botão que você pode selecionar uma frequência, se não me engano, de 400 Hz a 6 kHz. Então, você aqui seleciona a faixa de frequência que você quer trabalhar, se é 400, ou se é 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz, enfim. Você aqui vai determinar a faixa que você quer, que esse potenciômetro logo abaixo aqui, deste ajuste de frequência, trabalhe com uma atenuação ou um ganho a mais para a frequência que você determinou aqui. Logo abaixo, também temos mais um controle também para você acionar uma determinada faixa de frequência. e aqui no botão logo abaixo, você atenua ou dá ganho nesta faixa que você selecionou. E logo aqui abaixo, temos o botão também sem frequência estipulada, uma frequência fixa, de graves. Então, essa mesa, ela possui graves, médios e agudos. Isso eu achei muito legal nessa mesa da Soundcraft. E agora descendo abaixo do equalizador semiparamétrico, vocês vão ver aí, como vocês estão vendo no vídeo aí, três botões verdes. Esses botões aí são os auxiliares. São três botões verdes de auxiliar que você pode contar aí nesta mesa de som da Soundcraft. Apenas falando, gente, que essa mesa, essa linha da Soundcraft Signature, ela tem a mesa de 10 canais, a mesa de 12 canais, a de 16 e a de 22. E agora, mais abaixo dos botões verdes de auxiliar, nós temos aí dois auxiliares também, dois botões, mais dois botões auxiliares em azul. Sendo que esses já são em azul porque esses são auxiliares de efeito. E lembrando mais uma vez, que na mesa de 16 canais não tem esse outro botão azul aqui, tá? Tem apenas os três verdes e mais o botão de efeitos da mesa. Então, na 16 também, por questão de custo, também não tem esse botão aqui, ok? Bom, e a parte final agora do canal, descendo abaixo do botão azulzinho de efeitos da mesa, temos um botão amarelo, que é o pan, o famoso pan, que você pode direcionar o som para o lado esquerdo ou para o lado direito. Embaixo desse botão amarelo tem uma tecla vermelha escrito MUT, que é a tecla que você vai mutar o canal sem precisar zerar o fader aqui. Então, você acionando essa tecla MUT, esse LED logo aqui ao lado da tecla MUT, fica aceso em vermelho, então, significa que você vai ter o visual aí que o MUT está acionado. logo abaixo desse LEDzinho vermelho do MUT, temos uma tecla em branco chamada PFL, que é a pré-escuta individual de cada um dos canais. Embaixo da tecla PFL temos três teclas. Temos a tecla que você aperta para que o som do canal saia no master, saia lá no LR do controle geral da mesa. Se você não, se essa tecla não estiver acionada, tudo o que você fizer aqui não vai sair, o som da mesa não vai sair porque não tem a tecla master precisa estar apertada para que o som de todos os canais vá para o master da mesa e, consequentemente, saia nas saídas gerais da mesa. Então, para funcionar todos os canais da mesa, essa tecla master precisa estar acionada. Agora, eu não quero mandar o som para o master. Logo abaixo, da tecla master temos a tecla dos subgrupos, subgrupos 1 e 2, 3 e 4. Então, se você não quer mandar o som aqui para o master, você pode mandar para o subgrupo 1 e 2 apertando a tecla, também pressionando a tecla, ou para o 3 e 4 também pressionando a tecla. Só assim você vai ter o som ou no master ou nos subgrupos. e aqui, por final, o potenciômetro deslizante aqui, do fader do canal e vocês podem ver, vocês podem notar na imagem aí que este fader, o curso do fader aqui é longo, é de 100 milímetros, é muito melhor para você operar uma mesa de som quando o fader tem 100 milímetros. E agora, voltando para a imagem total da mesa, para a imagem geral da mesa aqui, vocês então puderam ver que eu falei de um canal, mas serve para todos os canais, mas é uma mesa completa, como vocês podem ver aí no geral, é uma mesa ótima, é uma mesa ótima, não é uma mesa, repito, não é uma mesa para você fazer grandes espetáculos, é uma mesa de média para grande, já de tamanho médio para grande, mas que dá para você fazer bastante coisa com essa mesa, som de igreja, barzinho, dá para você colocar muita coisa nessa mesa de som e fazer um espetáculo muito bom com essa mesa. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês o módulo aqui de efeitos, eu vou mostrar o VU também, vou mostrar algumas coisas e as saídas também aqui desta mesa de som. Bom pessoal, aqui está o painel dos controles do geral, o geral dos auxiliares que fica aqui, é esse controle que eu estou mostrando para vocês, é o controle geral de todos os auxiliares de cada um dos canais, é esse controle aqui que eu estou mostrando agora para vocês. E eu acho legal que estes controles auxiliares, ele tem uma tecla aqui que você pode trabalhar com ele pré-fader, antes o som sendo antes do fader, antes de você mexer no botão de fader do canal, você pode trabalhar com ele independente do fader do canal, pré-fader, é o som que está entrando antes, então você pode trabalhar com estes controles auxiliares antes do fader ou pós-fader, usando o controle de fader que estará atuando o fader com o botão apertado em pós-fader, isso dá para você, o fader irá atuar nesses controles de volume aqui. E agora eu estou mostrando os faders do subgrupo que esta mesa conta com 4 subgrupos, então aqui está os primeiros faders do subgrupo 1 e 2, que aqui na mesa significa este controle aqui, subgrupo 1, e vocês podem ver que ele tem duas teclas aqui, que você tem que manter estas teclas, repito, para esta mesa funcionar, você sempre tem que pressionar a tecla master, e esta outra tecla aqui em cima das duas teclas de master, significa o que? Se você for trabalhar com ele em estéreo, então você vai ter este primeiro fader aqui para left e este segundo para right, então esquerdo e direito. Se você quiser trabalhar com ele em mono, é só apertar esta tecla mono aqui, você vai ter o som do left, right, e somente um fader, ou do 1 ou do 2, aí você vai escolher o que você quer trabalhar. E aqui está o controle master que eu falei para vocês que tem muitas marcas de mesa que coloca o master, a saída master da mesa com dois faders, um para left e um para right, mas no caso da Soundcraft, eles decidiram manter um fader apenas no master, controlando o L e controlando o R no mesmo fader. E agora eu estou mostrando para vocês o VU, os VUs da mesa, que serve tanto para master, para a saída geral da mesa, para você controlar o volume geral da saída, o que está saindo da sua mesa, e também esse master serve como PFL. Você acionando qualquer tecla de qualquer um dos canais aqui que eu vou mostrar para vocês, qualquer um desses canais, você acionando o PFL, você vai fazer com que essa luz acenda, que você está sabendo que o PFL está acionado, o canal que você acionar o PFL vai estar vindo aqui o volume do canal que você acionou o PFL, independente da saída master. E agora eu estou mostrando para vocês o módulo de efeitos dessa mesa. Como eu mostrei para vocês, esta mesa aqui de 22 canais, que é diferente da de 16, ela conta com dois sistemas de FX, dois botões azul por canal. Tem os controles de ganho, tem os controles de intensidade de cada um dos efeitos, essa mesa ela conta com várias variações de reverb e várias variações de delay. Então agora pessoal, essa imagem de duas portas USB que essa mesa da Soundcraft possui. aqui na parte de cima, esta primeira porta USB é a porta comum que toda a maioria das mesas hoje tem para você conectar a sua mesa no seu computador transformando uma interface de áudio para que você possa gravar o som da sua mesa no seu computador. Agora, a imagem de baixo, a porta de baixo significa para você colocar aí no seu software de edição ou em gravadores multipista que ela vai mandar o som da sua mesa com os canais totalmente independentes. Todos os canais da mesa independentes através desta porta USB. Então ela tem uma porta exclusiva para que você possa mandar aí todo som independente da sua mesa, de todos os canais independentes. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, das minhas explicações. Fiz um apanhado básico sobre essa mesa da Soundcraft, uma excelente mesa, quem tem essa mesa está muito bem servido, ótima qualidade dos componentes, construção muito boa, então esta é uma mesa de primeira linha, é uma mesa que quem tem está muito bem servido. Compartilhe aí o vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos aí, que é sempre bom, sempre tem alguém querendo ter informação sobre essa mesa da Soundcraft, que é uma das marcas mais conceituadas aí no mercado, e se você gostou do vídeo, deixe o like aí, se você não for inscrito, inscreva-se, e gente, mais uma vez, muito obrigado pela visualização, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. E aí, e aí, e aí, Obrigado.